Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar aí pra vocês umas comprinhas que eu fiz, tá? E vou falar também um pouquinho das marcas que eu já usei e as minhas marcas preferidas. Eu recebi aí alguns comentários me perguntando quais eram as marcas que eu gostava, que eu usava. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês. Vamos começar aqui pelas comprinhas menores. Eu estava precisando muito de uma agulha nova. Eu tinha uma agulha ali de cabo emborrachado, só que ela ficava soltando muito o cabo. Quando esquentava, ele escorregava e soltava. E já estava me dando muito problema. E aí eu resolvi colar ele com o Super Bonder, só que não deu certo. Eu acabei estragando a minha agulha. E aí eu tive que usar a minha agulhinha velha, antiga, né? Aquela de alumínio. Toda de alumínio, sabe? De ferro. Não sei do que é feita. Aí eu comprei essa agulha aqui. Agulha Soft da Círculo 3,5, tá? Eu gostei bastante. Já testei ela, com certeza, né? Estava super ansiosa pra quando ela chegasse. Eu só notei uma diferença. Que nessa parte aqui, ela é um pouquinho mais fina do que a outra minha. A outra era um pouquinho mais grossa, né? Já estava acostumada. Mas eu amei essa agulha. E eu já testei ela. Já puxei aqui pra ver se solta. E não solta de jeito nenhum. Ela é bem firme. Eu amei essa agulha. Eu paguei nela, foi de R$19,99. R$20, né? Amei essa agulha perfeita, tá? Comprei também esse saquinho aqui de pérolas. Meia pérolas, tá? Ele foi R$9,19. R$9,19 centavos. Olha, ele é um pouco amarelado. Lá no site eu não tinha reparado que ele era amareladinho. Na hora que eu comprei, eu achei que eu estava comprando as pérolas brancas. Mas quando chegou aqui em casa, eu vi que era amarelinha. Mas eu acho que não vai dar diferença no trabalho. Tenho certeza que vai ficar bem bonito também. Esse aqui é a meia pérola número 6. Aqui vem 48 gramas, tá? Vocês sabem aí que eu gosto de fazer bastante aplicações. E gosto de colocar uma pérola mais delicadinha, né? Menorzinha nas flores. Então eu comprei esse daqui. Eu não achei tão caro assim, não. Então agora vamos aí para os barbantes. Eu comprei apenas de duas marcas, tá? Dessa vez. Eu não comprei tanto barbante assim. Eu já tenho bastante material ali e eu preciso usar ele. Eu comprei para algumas encomendas. E é claro, né? Com toda a crocheteira, eu comprei aí algumas cores que estavam aqui quase acabando, né? E que a gente também aproveita, né? Se tem, a gente aproveita comprar. Vai que da próxima vez não acha mais. Eu comprei aqui esse caramelo da Euro Roma, tá? Ele está parecendo bastante com telha, né? Os caramelo que eu estou acostumada, ele é mais frio. E esse aqui, ele está bem quente o tom. Tanto é que eu estranhei quando eu abri a caixa e eu achei que eu tinha comprado errado. Eu tinha comprado telha. Mas não, é o caramelo mesmo. Esse é o da Euro Roma, número 6, 610 metros. Todos aqui, numeração 6. Gosto bastante de usar o número 6. Prefiro, né? Assim, o 8 eu acho que é bem cansativo. A única marca que eu gosto de usar o número 8 é o da Apollo, porque ele é bem macio. Agora já as outras marcas não gostam muito, não. Mas apesar que os trabalhos ficam bem lindos, as peças ficam bem firmes, tá? Esse daqui da Euro Roma, de 610 metros, eu paguei R$14,49. Eu estou olhando aqui para baixo, porque o meu caderno está aqui, tá? Com todas as minhas anotações. Comprei aqui também esse caque escuro. Então, o caramelo que eu estou acostumada a usar é mais ou menos desse tom aqui. Ele vem o mesmo tanto que o outro, 610 metros. Esse caque escuro é para mim fazer uma encomenda, tá? Eu não sei se é caque ou caqui, né? Muitas pessoas pronunciam de várias maneiras. Esse também foi R$14,49. Comprei aqui esse caque de 1 kg. Está parecendo um 5, olha. Esse aqui é para mim também, encomenda também aquele jogo da Mini maravilhoso, que é salmão com caque, tá? Esse daqui eu paguei nele R$24,59, tá? Mas eu acho essa cura aqui bem bonita também. Comprei também esse daqui de 1,8 kg. Gente, eu estou amando comprar esses cones enormes. De 1,8 kg. Estou apaixonada. Nossa, a gente não fica com aquele medo se o barbante vai dar ou se a gente vai encontrar. Se caso faltar, vai encontrar no mesmo lote. Então, eu estou dando preferência. Quando dá e o dinheiro dá, né? Eu estou dando preferência para comprar esse daqui de 1,8 kg. Esse é da Euro Roma. Esse é o Cru. Eu amo essa cor, né? O Cru dessa marca. Porque ele é bem branquinho. Não tem nenhum fiapo nessa marca. Olha, eu amo usar dessa marca, gente. Já usei Cru de outras marcas. E nenhuma me agradou tanto como esse daqui, tá? Da Euro Roma. Esse da Euro Roma eu paguei R$42,79, tá? Agora, vamos para o da Apolo. Eu comprei aqui. Esse aqui é o Goiaba. A cor dele é R$33,96. Olha, aqui a cor está um pouco diferente. Esse da Apolo eu paguei R$15,19. Vocês viram que a Euro Roma e a Apolo, a diferença é bem pouca, né? Os barbantes aí. Eu gosto bastante das duas marcas, mas eu prefiro o da Apolo por ser um fio aí mais macio e com as cores bem vibrantes. Comprei aqui também esse marrom café. A cor dele é R$73,11, da Apolo. R$1,8. Ele está parecendo um preto. É um marrom café bem escuro. Muito lindo. É para uma encomenda também. Gente, essas cores aqui saem de marrom café. O pink sai bastante, assim, nos tons de rosa, sai também. O vermelho, que era para sair bastante, né? Porque as pessoas gostam. Sai bem pouco, não sai tanto assim, tá? Então, marrom café e pink, rosa, essas cores nunca podem faltar. Comprei também aqui um preto para fazer a encomenda também, tá? Preto, né, gente? Essa é a cor R$89,90. Preto é preto, né? R$1,8 também, tá? É para fazer o jogo da Mini. Tenho que produzir aí um jogo da Mini com o Kaki e o Salmão. Gente, eu estou um pouco rouca hoje, mas eu acho que é de falar bastante. Então, estou meio rouca, tá? Não reparem. Eu comprei aqui também, olha que cor linda, da Apolo, tá? Essa é a cor R$61,22,00, R$1,800,00, tá? Esses daqui de R$1,800,00 da Apolo, eu paguei R$43,49,00, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho aí das marcas que eu já usei e quais são as minhas marcas preferidas. Eu já usei várias marcas. Apolo, Euro Roma, Filial, Cadori, Amazônia, Eco Brasil, Barbante Spiratininga e Dorda, tá? Essas são as marcas que eu já usei. Eu acho que eu não estou esquecendo de nenhuma. E assim, cada uma delas, né, são totalmente diferentes. Eu acho que não tem nenhuma aí parecida. Cada uma tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Mas, assim, as minhas preferidas, né, que eu gosto bastante mesmo. Em primeiro lugar, eu gosto muito do Apolo. Acho um fio maravilhoso, com cores firmes e bem macio também, tá? Gosto bastante da Cadori. Eu achei, nunca tinha usado antes, eu comprei um cone de 2kg, tá? E comprei um cone menor, vermelho, né, o de 2kg. Quando eu usei, eu fiquei apaixonada. Eu achei muito macio. O fio não é tão fino assim, tá? Ele é um fio aí, grossinho, deixa a peça muito linda. Gostei muito da Cadori, fiquei apaixonada. E também gostei bastante da Fial, tá? Eu achei ele macio e achei grosso também. Eu gosto da Euro Roma, gente, gosto sim, bastante. Mas, às vezes, algumas cores não vêm tão firme, né, como deveria de vir. Vocês viram aqui, olha, essa cor caramelo, gente, tá maravilhosa. Tá uma cor linda, você não vê nem um pelinho de outra coisa aqui no meio. Agora, já tem algumas cores, igual o que eu comprei, um lilás, né, que eu usei aí no jogo de banheiro, que já tem no vlog aqui. A cor dele não era tão firme assim. E veio, sim, restinho de outras cores no meio, né? Já comprei também um amarelo ouro, que, na verdade, quando chegou aqui, não parecia amarelo ouro, parecia mais um mostarda meio apagado. Então, pode dar lá algum problema, né, no lote e vir aí umas cores meio apagadas. Mas eu gosto bastante da Euro Roma também. Eu acho, sim, um barbante bom, tá? Pelo preço, né, ele é bom sim. Da Eco Brasil, gente, sou apaixonada pelos barbantes da Eco Brasil. Eu acho que são excelentes, cores firmes. É, assim, o barbante é muito macio. Só que o preço dele já é mais carinho, né? Pra gente aí que não vende o nosso trabalho tão caro assim. É, eu acho que não compensa comprar o barbante, né, tão caro também. Porque a gente acaba perdendo no nosso trabalho. É, com essa pandemia, a gente sabe que as coisas tá difícil pra todo mundo. Então, não adianta a gente vender um trabalho super exageradamente caro, né? É claro, sim, que temos que dar valor nas nossas peças, no nosso trabalho. Porque é um artesanato feito à mão. Dar trabalho pra fazer é exclusivo. Mas também a gente tem que pensar ainda nas outras pessoas. Que não tá, assim, fácil. Tá bem complicado pra todo mundo. E os preços dos barbantes subiram demais. Deixa a gente até de queixo caído. É, então, pra nós, compensa aí tá comprando um barbante de qualidade boa. Esse é Apolo, Cadore, Cadore. Eu comprei aí por um precinho um pouquinho mais caro. Mas o Apolo é excelente. Vocês viram que eu não paguei tão caro assim. Euro Roma também. Muita gente usa Euro Roma. Muita gente gosta. E o preço tá ótimo também. Vocês viram, né? Então, pra gente não ter que aumentar tanto o valor dos nossos trabalhos, acabamos que optando por essas marcas um pouco mais em conta. Eu falei que usei da Amazônia, Dorta e Barbados Piratininga. Então, essas marcas, assim. Não é, assim, uma qualidade excelente como essas outras que eu citei anteriormente, tá? Por quê? São marcas mais baratas, mais em conta. Então, se a gente quer algo de excelente qualidade, claro que a gente vai pagar aí um precinho, né? Um pouco mais alto. O Amazônia, ele não é tão baratinho assim. Ele não achiga em um Barbante Rune. Ele é bom, sim, macio. O fio ali é um pouquinho mais grosso. Só que teve umas cores que me decepcionou bastante. Eu achei que ela era, tipo, fraca, sabe? Não era tão vibrante assim. Ah, já o Barbante Piratininga e o Dorta são marcas mais baratas. Então, a qualidade aí cai um pouquinho, né? Então, essas duas últimas marcas, eu não compraria de novo. A não ser que eu não achasse nenhuma dessas marcas anterior. Aí, não teria como. Teria que comprar dessas. Tem várias outras marcas aí no mercado que eu nunca usei. Que tenho muita vontade também, né? Se um dia aí der, eu achar delas em algum site, com certeza vou comprar pra mim. experimentar. Pra vir aqui falar pra vocês o que eu achei. Então, as minhas marcas preferidas são Apolo, Cadori, Eco Brasil. Mas o precinho aí é um pouquinho salgado, mas assim, os barbantes deles são maravilhosos. Fial. E aí, depois vem Euro Roma, tá bom? E o valor total dessa minha comprinha aqui, só os barbantes, né? Com a agulha e a meia pérola. Foi de R$271,20. O frete foi de R$30,05. Então, total com o frete foi de R$301,25, tá? Vocês viram, né? Comprei pouquíssimas coisas. Apesar que os barbantes são de 1,8 kg. Mas fica aí bem carinho, né, gente? Antigamente, R$300,00. A gente ia fazer a festa e comprar muito barbante. Ia ficar aí praticamente vários meses pra gente usar. Essas comprinhas aqui eu fiz lá no armarinho São José. Vocês sabem que eu só compro por lá, por enquanto. Eu ainda não achei aí um outro site. Nunca comprei nenhum outro site. Mas eu quero testar. Comprei outros sites também. Porque às vezes no site não tem a cor que a gente precisa tanto. Eu não sou paga pra estar falando desse site. Mas é que ele realmente é ótimo. E eu indico bastante vocês comprarem dele, tá bom? Apesar que tem aí alguns estados que o frete fica absurdo, gente. Eles são lá do Paraná e eu sou aqui de São Paulo. E vocês viram aí que uma comprinha de R$271,00 ficou aí R$30,00 de frete, né? Apesar que esses cores são bem pesados. Então eu acho aí que o frete é por peso, né? E quanto mais barbante, mais caro o frete fica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de ver aí minhas comprinhas. E tenho aí também tirado a dúvida de algumas pessoas, né? Das marcas que eu uso. Das que eu mais gosto também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Deixe seu comentário aí falando qual a sua marca de barbante preferida. Que eu vou ler todos e quero saber, tá? Qual é a marca de barbante preferida de vocês. E qual foi assim que você não gostou tanto. Que deixou você um pouco decepcionada, tá bom? Deixe seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever pra ficar aí mais pertinho de mim. Fazer parte aqui da família Karina Crochê. Clica na opção todas ativando o sininho, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!